Lá lalá, eu chego... Oi. Lá lalá. Ai. Onde está? Eu me senti. Meu amor se nos desce. Não precisa. Ai, como a minha cabeça болta. A carinha minha. E aqui não havia mais de maquinha. Ai, 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 ai. Eu vou te dar um telefone. É, eu vou te ajudar. oi, bora que ele é tão difícil que ele é tão difícil é é é é é é é é o é 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 Tchau! Vamos lá. 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 O terceiro é o segredo. Depois vamos ver como eu conseguir. Ai... Vou... Nesse lugar em concordância, ele vai ficar com ele. Ou vamos... Ou vamos... Vamos ver... Nós ou vamos embora, ou vamos embora. Vamos... Vamos...